Boa tarde, nerdinhos, tetudos, fãs de Hearthstone, acabaram de ser reveladas neste momento as últimas cartas da expansão de salvadores de UDUM. São 135 cartas da última vez que eu fiz um vídeo de análise da revelação das últimas cartas, quando saiu tudo da Liga do Mal, da Ascensão das Sombras, aliás, eu fiz três vídeos de 30 minutos, acho que ficou um pouco cansativo, então vou dar uma passada um pouco mais rápida dessa vez. Se vocês quiserem algo mais detalhado, põe nos comentários aí. Mas basicamente, salvadores de UDUM vai trazer um gostinho bem diferente para o nosso Hearthstone. Estou gostando das coisas que estou vendo, acompanhe, portanto, vamos passar classe por classe e depois a gente dá uma olhada nas neutras. De 135 cartas, provavelmente 30, 40 vão entrar no meta, quando muito. Então eu vou só apontar as que eu achei mais interessantes em cada aspecto, ok? Linhas gerais, nós temos uma palavra-chave nova chamada Renascer. Então cada card com Renascer, ela morre e depois volta à vida. Nós temos quests, né? Missões, assim como a gente tinha em Ungoro. São missões um pouco mais gerais, você não precisa construir um deck todo em volta disso. E nós temos algumas pragas, tá? Então algumas classes tem pragas, xamã, bruxo, sacerdote e algumas classes vão voltar para o meta, eu tenho certeza. Bom, falando de druida aqui, algumas cartas adicionadas com essa palavra-chave escolha 1, que já tem muito a ver com a versatilidade do druida. Então o Asis básico, escolha 1, porque a missão, assim que você cumpre a missão de terminar 4 turnos com mana sobrando, você tem um poder heróico passivo que é a Lágrima Ossiriana. Quando você joga cards do tipo escolha 1, você tem os dois defeitos, os dois defeitos não, os dois efeitos combinados. Defeito é só se você jogar mal, ok? Além disso, algumas cartas que provém cura, 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 cura. Então é mais fácil você fazer aquele elemental casca luzente que volta à vida quando você cura. É um pouco mais fácil você trabalhar com ele, né? Healing Druid é uma característica, um deck um pouco mais viável. Indo para o Hunterzinho, que teve sua quest revelada agora, ó. Destrancar a caixa forte, evocar 20 lacaios, depois seu poder heróico vira, dá mais 2 de ataque para todos os seus lacaios. O Halaz é muito bom com essa quest, enfim. Basicamente nada muito interessante aqui no Hunter. Tem o Doma Dinosbran, que não é por 7 de mana você sumona um Rei Maw, mas só se seu deck não tiver nada repetido. Esses decks chamados Singleton, eles são muito mais difíceis de serem feitos, equilibrados. Mochila de Caçador, que a Blizzard é engraçada, ela fala que Hunter é uma classe que tem restrição na hora de comprar carta, né? Então o Chamado do Mestre está aí comprando 3 cartas, Mochila de Caçador está aqui comprando 3 cartas também, sendo que não precisa ser tudo fera. Então deixando os Hunters, os caçadores mais versátiles. Essa carta aqui, Ferra Sangue Selvagem, ela é muito interessante porque evoca um lacaios da mão do seu oponente e ataca. Então dá para quebrar bastante combo com isso aqui, né? Imagina você evocando um Mecha Toon da mão do oponente, sendo que não é o turno ainda, não é a hora, evocando uma maravilhosa Arquivista Elisiana, coisas desse tipo, tá? Vamos para Mago. Mago ganhou um potencial absurdo de dano direto, né? Muito, muito interessante. Com o Príncipe das Nuvens, por exemplo, causando 6 de dano, é praticamente uma Fireball por 1 de mana a mais. É claro que você é dependente do segredo. Mago retiraria dependente do segredo, mas causa 2 de dano a todos os lacaios inimigos. E tem aqui, ó, Mistérios Antigos, uma maneira de comprar o segredo do deck e jogar o segredo de graça. Então, muito interessante, né? Escultor de Dunas é basicamente um ciclone de mana, só que ao invés de comprar outro spell, você compra um lacai. Então, é... a geração de valor do Mago tá ainda maior. Essa caixa enigma de Yogg-Saron é um... é um pouco meme, né? Mas, é... lembra o Yogg-Saron? Ele lança 10 feitiços? Não tem... O Yogg-Saron, vocês lembram que quando o Yogg-Saron morria, ele parava de lançar os feitiços. Então, aqui você tem garantido 10 feitiços aleatórios. Pode ser interessante, inclusive, com o nosso querido dragão Calegos, né? E o Reno Relicólogo, se você quiser jogar com o deck Singleton, muito dano está aí disponível. Proteção Flumejante pra você limpar o campo. Então, o Mago vai ter uns decks aí bem interessantes. Eu tô apostando em mais decks de tempo, inclusive, tá? Com esses Príncipes da Nuvem, Mago de Atilharia e Arcana, vários segredos, Mago de Kirinthori, etc. Paladinozinho, queridos. Paladinozinho, queridos. Paladino agressivo está de volta, tá? Paladino agressivo está de volta, não é brincadeira. Você... Essa facilidade de comprar cartas com um de Life aqui, com orgulho de Salhete, ó. Mas... Zelote, sempre que você evocar um Lacaio, receba mais um de ataque. O problema do Paladino Impa, depois que ele foi nerfado, por exemplo, é que muitas vezes você colocava os Lacaios na mesa e não tinha como bufá-los, né? Então, aqui, você com o Micro Múmia consegue colocar Buff na mesa, você bufa Zelote atribida. Criação de Múmias, 5 Lacaios com Renascer não é difícil de fazer. E Atadores Imperiais, você gasta 2 de mana pra sumonar uma cópia 2-2 de qualquer Lacaio. Então, pode ser uma cópia 2-2 de Zelote. Uma cópia 2-2 de Micro Múmia. Cópia 2-2 de qualquer outro Lacaio roubado da sua vida. Tá? Lendários, inclusive. Então, interessantíssimo. Bacana. Essa carta aqui de Evocar Sete Murlocs é bem meme, mas legal, né? Combado, inclusive, com as outras possibilidades de compra de carta do Paladino, que tinha sido nerfado com o favorecimento divino, né? O Paladino continua comprando carta pra caralho. E vai ser bem interessante ver como é que esse Paladino vai lidar com essa versão agressiva, né? Don Finlay das Areias, deck Singleton, vai poder descobrir um poder heróico aprimorado, que são os mesmos poderes heróicos dos decks ímpares, tá? Subi 4 de armadura, dá 3 de dano na face com o deck de Hunter, então é... Não sei, não vi muita graça nisso aqui, principalmente, né? Com a quest que muda seu poder heróico, não sei, estranho. Sacerdote. Jovenzinhos, olha o sacerdote vindo forte agora pra essa expansão. Tem coisas interessantíssimas aqui. Mentor Astral é como uma servitude eterna, como é que é? A servidão eterna, que custava 4, só que você escolhia, né? Entre 3 lacaios. Aqui você conjura um lacaio que já foi morto nessa partida e dá renascer pra ele, então tem um valor maior. E ainda um corpo 3-1 na mesa. Uma carta muito boa, muito interessante. Esse doidão aqui, 5-5, que restora 5 de vida no final do turno. Ondulação Sagrada, que é praticamente um nova Sagrado menorzinho. Penitência, tudo recuperando muito life. Até porque a ativação do Obelisco, que é a quest de Prist, ela depende de cura. Olha só, por 1 de mana, conceda a renascer a um lacaio. Então, historicamente, os sacerdotes, eles invocam e tem potencial de late game muito bom. E agora você pode convocar e invocar lacaios com renascer ainda, né? Isso é bem roubado. Além disso, Praga da Morte, né? Lembra muito a Espiral Eteria do Bruxo. Porém, você silencia todos os lacaios antes de destruí-los. Então, é a remoção absoluta, né? Se antes, por exemplo, você estava contra um Tolkien Druid, ele colocava Alma da Floresta nos lacaios e mesmo que você removesse, ele ainda ficaria com os lacaios na mesa. Agora você silencia tudo por um de mana a mais. bem forte essa remoção aqui. Provavelmente vai rodar pelo menos uma em cada deck de sacerdote. Interessantíssimo esse conjunto de cartas que foi adicionado agora em Salvadores de Uldum. Ladino. Cara, eu vou te falar que está me preocupando um negócio aqui, que é a quantidade de geração de carta que o Ladino tem. Que já tem um absurdo com a geração de servos, com tubarão. E olha só, por um de mana, adicione um lacaio aleatório com renascer na sua mão. Sendo que você jogar um card de combo, adicione outro card de combo aleatório à sua mão. Sombra da Morte. Escolhe um lacaio e coloque três sombras no seu deck que evocam cópias quando compradas. Então, os decks de Ladino vão ficar uma bagunça. Vão ficar uma bagunça. Essa quest de Ladino adiciona uma arma à sua mão. Se eu não me engano, ela é 3-2, né? A lâminas ancestrais. Vou conferir aqui. Lâminas ancestrais. Só que quando você ataca com elas, você não toma dano. Você não toma dano. É um negócio perigosíssimo. Está aqui, ó. Vai ser difícil de balancear. A lâminas da miragem. 3-2. Seu herói fica imune enquanto ataca. Então, por 2 de mana, você coloca isso aqui. Cara, Ladino vai controlar infinito, infinito essa parada. Anca Sepultada foi uma carta que eu achei interessante porque isso aqui vai viabilizar todo tipo de putaria que eu poderia fazer com o Mecha Toon, por exemplo. Transforma cada lacaio com o último suspiro na sua mão em 1-1 que custa 1. Então, com certeza eu vou usar isso aqui. Vou fazer decks memes de Mecha Toon. Vou me divertir muito. Xamã. Extremamente interessante e extremamente poderoso. Geração de Servos, além de já termos aí algumas dinâmicas de interação de Totens, né? De buff de Totens, de multiplicação de Totens, de cura de Totens. Então, é um Totens que gera Servos. A Vespa Armificada trazendo valor. Se você controlar um Servo, causa 3 de dano. Pragas de Murlox. Transforma todos os lacaios em Murlox aleatórios, o que é extremamente interessante. 3 de custo? 3 de custo eu não sei se eu gosto. Porque é interessante pelo seguinte motivo. Muitas vezes você, como Xamã, você enche o campo de Totens ou daquelas faisquinhas, né? Que o Cabeça de Trovão gera com sobrecarga. Então, Praga de Murlox você pode usar pra encher a mesa e depois buffar, por exemplo, com um líder guerreiro Murlox e outras coisas. Então, a interação e a sinergia entre os Murlox é muito interessante pra você usar a seu favor. Mas o custo eu acho um pouquinho pesado. Já que os Murlox... Não tem nenhum Murlox grande demais, né? O problema é que 2 de custo seria muito barato. Vocês veem? É complicado. Sei lá. Eu não gostaria de jogar fora um Cabeça de Trovão pra transformá-lo em Murlox. Pode ser um Murlox 1 barra 2. Pode ser um Murlox... Sei lá. O Cabeça de Trovão é mais forte do que qualquer outro Murlox. Porém, gastando 3 de mana pra transformar várias Paísquinhas em Murlox é interessante. Grito de Guerra, Revoque Cópias do seu Totem. Então, o Machado Lancinante fazendo cópias de Totens. A interação tá aí. Essa quest de Xamã eu achei meio meme. Eu acho que não vai ter muito uso. Agora, essa remoção Terremoto, fantástica. Cause 5 de dano e depois cause 2 de dano. Típico pra remover qualquer coisa que venha a surgir com o último suspiro. Inclusive pra aniquilar Token Druid. Bruxão e aí vem poder. Graças a Deus! Eu adoro jogar de bruxo. E tava faltando. Tava tenso o bruxo antigo só com deck de Zulok. Então tem várias coisas bem interessantes aí. Inclusive, adicionando a mecânica de Servos, né? O Faraó das Trevas Tekan. Pelo resto das partidas, seus Servos são 4 barra 4. Então você vai colocando Servinhos aí de 1 de mana. 4 barra 4. Pô, pesado, né, velho? Abutrisoente. Depois que seu herói receber dano, evoca um Lacaio de Custo 3. Show de bola! Você pode por 6 de mana, né? Usando Tepe ou usando o Diablete das Chamas. Além de comprar uma carta com Tepe, ainda sumonar um Lacaio de Custo 3. Rasga a Fenda, destrua um Lacaio e seu herói recebe o equivalente de dano da vida dele. Muito boa a carta também de destruição absoluta ali. Vai destruir um Calegos, vai destruir, sei lá, muito dano. Calegos, né? 12. Mas enfim. A quest de Warlock Arqueologia Suprema pra comprar 20 cartas e ter aquela coisa de... O poder heróico mudado pra comprar a carta e mudar o custo dela pra zero. Eu não sei. É uma quest estranha de cumprir. Talvez você gaste turnos demais. E essa coisa de comprar a carta e mudar o custo. Pra você tirar benefício disso, só teria que ser um deck de combo muito específico. É completamente aleatório a carta que vem. Você vai tentar comprar uma carta por zero. Pode vir uma carta barata. É estranho. Não me agrada muito a Arqueologia Suprema. Acho que não vai ser muito usada. É meio meme. Embalsamadores Diabólicos. Destrua o Lacaio. Coloca 3 Jabbrates Inutiles no seu deck. Ok. É uma troca justa. 4 de Mana pra destruir qualquer Lacaio. Você põe aí. Você polui um pouco o seu deck. Mas não é um problema do Warlock e do Bruxo comprar cartas. Isso aqui é bem legal. Mercadoria Destragados. Descarte um card com o maior custo. E quando ela morre, você adiciona duas cópias dele à sua mão. Espero que o oponente não possa saber qual carta você descartou. Recrutadoria da Mal. Destrua um servo pra evocar um demônio 5-5. Olha só que beleza. Então, bruxos jogando com servos. Fazendo isso aí interessante. Descubra um servo. Eu posso escolher o servo que eu quiser. Espancador de Neverset. Sempre que você lá cai atacar, caiu os três ajudando o seu herói. Herói um pouco mais de potencial aí. Early game. Bem agressivo. Então, o bruxo vai ter algumas opções bem interessantes, né? Remoção aqui, que às vezes faltava, né? Saudades da... Do... Como é que chamava aquela carta que era de dois de custo? Que matava todo mundo. Os bruxos usavam todos os fogos do inferno. E essa carta tinha aí... Nossa, velho. Esqueci o nome da carta. Profanar. Profanar. Saudades profanar. Então, tem que pragas já chamas agora. Agora você pode jogar um, dois diabretes. Diabretes inúteis. Praga das chamas. Limpa a mesa. Xixi. Guerreirinho tem muita coisa interessante, tá? Só pontuar pra vocês que... Uma nova ideia do guerreiro é... Atacar cinco vezes com o seu herói. Então, guerreiro com muita arma, núcleo de arrafete... Você sumona um golem 4-3. E toda vez que você ataca com o seu herói, você refresca. Refresca. Você recarrega esse poder heróico. Então, dá pra você sumonar um golem por dois de mana. Um 4-3. Vale muito a pena. Ataca com o seu herói e sumona outro golem. Você acaba gerando muito valor com essa quest. A partir do turno 5, turno 6, né? Porque atacar cinco vezes com o herói. Interessantíssimo. O Búmia inquieta. Com rapidez, três de ataque e renascer. Vai provavelmente substituir a comandante da milícia nos decks de controle. Aí, que já são clássicos de guerreiro. Capataz de uraçã. Interessante também. Escolha um lacaio aliado ferido. Invoca uma cópia dele. Pode ser usado pra combinhos e etc. E tem toda uma sinergia de lacaios com provocar. Descubra um lacaio com provocar. Conceda mais dois, mais dois. Lacaio com provocar na sua mão. No final do seu turno, conceda mais dois, mais dois. Lacaio com provocar na sua mão. Lacaio com provocar. Grito de guerra. Adicione uma cópia desse lacaio. Enfim. Tá sinistro. Tá sinistro. Então, o guerreiro tem sinergia com armas. Lacaio com provocar. E uma múmia inquieta aí com renascer. Que, na minha opinião, é bem roubadinha. E alguns cards neutros que merecem bastante destaque. Vamos mandar aqui, ó. Aquele olá. Caramba. Os caras velham dourados. Cubram um card de custo 4. Boa essa carta, né. Por um de mano, você comprando a carta. E não é simplesmente comprando uma carta. Descubra, né. Você escolhe. Zephyr o Grande é uma carta muito interessante. Que a Blizzard nunca tinha colocado no jogo algo com uma inteligência tão grande, tá. Se não houverem cards repetidos no seu deck, deseje o card perfeito. Zephyr o Grande vai analisar o tabuleiro. Vai analisar a sua mão. E vai te oferecer 3 opções de cartas que teriam o maior impacto no seu jogo. Entendeu? Por exemplo, se ele vê um tabuleiro cheio de inimigos pequenos do seu adversário, ele vai te oferecer magia de remoção em área. Tá? Se a sua mão tá pequena, ele vai te oferecer cartas que comprem valor. Se você tem sinergia com o Lacaio Grande, ele vai te oferecer Lacaios Grandes. Entendeu? Então é uma carta que tem uma inteligência associada. Não é simplesmente RNG. Isso é muito legal. Uma carta inteligente. Uma carta que vai roubar pra você. Mas pra isso você não pode ter cards repetidos no seu deck. Pega a Vela com Renascer, uma cartinha ok. As que mais me chamaram a atenção, queridos. E aí eu já vou direto pras cartas mais interessantes. O Tolvir Ferido é bem interessante com o Sacerdote. Já que ele fica 2-3 de life. E aí já pode ser curado. O Defensor Cartute. Provocar e Renascer. Tá? Por 6 de mana. Então um 3-4 que renasce e vira 3-4 de novo. E no processo restaura 3 de vida do seu herói. E depois mais 3 de vida, 6 de vida. É uma carta fortíssima. Tem gostinho daquele nosso Sludbelcher. Vocês lembram? A Rota Lodo. Que era 3-5. Morria. E colocava ainda uma... Uma guasminha no campo. Era difícil de tirar. Segurava o jogo. Enfim. Excelente. Rei Faoris talvez seja interessante com o Mago. Pra cada feitiço na sua mão evoca um lacar aleatório. O Ciamate é extremamente interessante. É um elemental. Então olha aí com sinergias de elemental. De xamã, por exemplo. Receba dois dentre. Rapidez, Provocar, Escudo Divino ou Fúria dos Ventos. Então dependendo de como o jogo quiser. Se você quiser ser mais agressivo. Você pode descer ele com Escudo Divino e Fúria dos Ventos. Se você quiser limpar a mesa. Você pode descer com Rapidez e Fúria dos Ventos. Ou Rapidez e Escudo Divino. Dependendo do que você quiser. Então o Ciamate tem uma versatilidade muito grande. Corpo 6-6. 7 de mana. Excelente card. Imagem Conjurada é muito interessante. Provocar. No início do seu turno. Coloca o lacar no seu deck. Então por 4 de mana você praticamente congela o campo por um turno. E depois ele é removido e colocado no seu deck de novo. Não sei se isso vai rodar, mas é uma ideia interessante. A gente não tinha visto nada dessa forma ainda. Ó, Aparição Óssea é extremamente interessante. Por 4 de mana, Provocar e Renascer. Então por 4 de mana você está colocando um 2-5 que morre e vira outro 2-5. Com a Aparição Óssea retorna. Outro taunt muito forte que pode fazer bastante estrago no jogo. Colosso da Lua, Escudo Divino e Renascer. Cara, 10 de mana. Eu imagino isso aqui nesses magos, nesses decks de mago de... Chamado Conjurador. Que eles colocam ali 10 de mana e ficam... Nossa, vai aparecer Colosso da Lua. Meu Deus do céu. Olha o trabalho que isso dá. Que na verdade são 10 de mana por 2 Colosso da Lua. Porque você vai matar e ele vai voltar. Ou então você dá um Silence. Gasta um Silence que também não resolve muito, né? É... Interessantíssima a card. Sectária Mugur. Isso aqui é bem legal, tá? Se seu tabuleiro estiver cheio de Sectárias Mugur, sacrifique todas e evoque o Grão Guardião Ra. O Grão Guardião Ra, ele é 20 barra 20 de ataque e life. E dá 20 de dano em todos os inimigos, tá? Então todos os lacaios e na sua face você vai tomar 20 de dano. Isso aqui tem carinha de... 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 Como é que chama? Chama? Rogue, né? Ladino. Colocar um monte de Sectária no seu deck. Vai embaralhando. Vai fazendo cópia. E aí... Basicamente o Exódia, né? Joga peixe. Muito interessante card. Sobretudo pra Xamã. Adiciona um Murloc aleatório na mão de cada jogador. Se você tá com um deck de Murloc, você vai ter a sinergia toda do Murloc e vai dar um Murloc aleatório pro cara que, tipo, não encaixa no deck dele. Isso aqui é maravilhoso pra deck de Xamã Murloc, tá? Obelisco do Deserto. Se você controlar 3 cópias desse lá, cai no final do seu turno, caça 5 de dano ao inimigo aleatório. Cada um dos Obeliscos, né? 5 de dano. Então 15 de dano pelos 3 Obeliscos. Isso aqui é pra... Não vejo isso rodando sério, tá? Até porque um... Aquele... Como é que chama? O... Diversão Esvagadora! Aquele... Horror Musguento. Horror Musguento counter isso aqui. Uma beleza enorme. Mas dá pra fazer decks memes com isso. Tentando deixar os 3 Obeliscos, ou 4 ou 5 Obeliscos do Deserto no campo e fazê-los dizimar os seus oponentes. Destaque para explorador em uma missão. Se você controlar uma missão, compre um card. Se você joga com deck de missão, você sabe que você sempre joga uma carta no primeiro turno. Então você começa basicamente com uma carta a menos, porque essa carta não faz nada. Ela é só sua missão que vai ser cumprida lá pra frente. Então explorador em uma missão ajuda você a tirar um pouquinho dessa desvantagem. Octossary neutra, cumpre 8 cards. Olha o que eu falei da zoeira, da suruba, tá? Que eu vou fazer com deckzinho de Ladino, né? A lendária de Ladino, ó. Transforme cada lacaio com o último suspiro na sua mão em 1 barra 1, que custa 1. Imagina isso num deck de Mekatum. Mekatum já tem o último suspiro. Octossary tá aqui, ó. Último suspiro. Uma carta que custa 1, você joga no campo, mata ela, compra 8. Cara, Mekatum, com essa compra de carta, vai ficar muito sinistro. Vai ficar safado. Vai ficar nervoso. Enfim, é... Deixem aí nos comentários quais cards chamaram a atenção além disso. Tem outros também, né? Isso aqui na arena vai ser extremamente roubado, ó. Ritualista de Never Set, Restaure Toda Vida dos Lacais adjacentes. Tem algumas outras coisas interessantes, mas eu dei destaque aí às que mais me chamaram a atenção. Ó, ovo de serpente, pra talvez ser sacrificado ali em decks de... decks de bruxo, enfim. Deixem nos comentários o que vocês acharam, com qual classe vocês vão jogar, quais tipos de cards estão te impressionando mais, se vocês gostaram da dinâmica de renascer ou não. Se inscreva, mande pros amigos do canal, recomende pra eles acompanharem o Ogro. Nossa, vale demais a recomendação de vocês, porque o YouTube não está ajudando a vida da gente. Deixe seu comentário, eu leio todos e respondo todos os comentários. Você tem um likezinho? Eu vou lendo e vou marcando o likezinho. Eu sempre leio o que vocês escrevem. Nossas lives são twitch.tv barra de óculos. Um grande beijo, até a próxima. E aí Tchau, tchau.